Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Tô aqui hoje pra falar com vocês um pouquinho sobre a etapa da escola das crianças, como é o material escolar, né? Recebi o material escolar todo deles. Pra gente que tá chegando aqui em Portugal agora, não estamos acostumados, ainda é a primeira vez, o processo é um pouco burocrático, claro, tem que ser, né? Até pra estar cuidado, pra ver que é tudo verdade, pra eles analisarem todas as questões. Então, assim, é bastante papel, bastante comprovação, mas eu acho super válido, realmente. Vale a pena, porque você consegue pegar, eu peguei agora o material de matemática do meu filho, dizendo, é a ficha que eles falam, né? E o livro, a ficha é o caderno de exercício, né? E o material é o livro de estudo. Você faz todo um processo junto à prefeitura, né? Que é a câmara aqui da freguesia onde você mora. E eles fazem tudo online, tem um aplicativo, um portal que você se cadastra, coloca os seus dados. E lá eles vão fazer uma avaliação, ver se tudo que tá lá realmente condiz com o que é, né? Você coloca os comprovativos todos que eles solicitam. E antes, uma semana antes, daqui a uma semana começam as aulas. Você recebe um SMS de cada educando, dizendo qual é o código. E você vai até uma papelaria conveniada, que você vê no site, quais são, né? Na sua localidade. Eu tenho uma aqui bem próxima da minha casa. E aí você recolhe o material, dando o código SMS. Lá ela consegue ver qual é o valor que você tem direito, de acordo com a sua renda. E você, no meu caso, recebeu os livros das crianças, todos gratuitos dos três. É muito livro, eu vou mostrar pra vocês aqui, já já, a pilha de livro que é. Então, assim, muito material, muito conteúdo. Muito interessante a forma como trabalha aqui. A gente entra direto no site do Mega Livros, né? Pra poder fazer, pegar o download, os vouchers. Pra entregar na papelaria, tudo gratuito. No meu caso, né, gente? Eu mostro pra vocês a minha experiência. Então, não sei se de outra pessoa também é essa situação. Mas, assim, tô encantada. Pelo que eu percebi aqui, você tem essas fichas gratuitamente, de acordo com a freguesia que você mora. Aqui, como eu disse, na freguesia que eu moro, todos os alunos recebem gratuitamente, né? Da escola de ensino público. E você tem o abono família, que é tema pra outro vídeo. Que aí não são todas as famílias que têm direito. Você tem que solicitar esse benefício junto à segurança social, né? Aqui em Portugal. Que aí no Brasil é o nosso INSS. Pra eles poderem fazer avaliação. Pra ver em qual escalão, se você tem direito, né? E em qual escalão que você vai se enquadrar. Aí tem o escalão 1, 2, 3, 4, 5. De acordo com o escalão, aí você ganha também o material escolar, livro, caderno, né? No início do ano. E também você ganha um valor mensal. Uma ajuda de custo. Comparando, é como se fosse a Bolsa Família aí do Brasil, né? Mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando em relação aos livros escolares gratuitos, olha. Do meu filhão. Peguei agora os tagarelas aqui. Que é o de matemática do meu filho do terceiro ano. E já já vou mostrar pra vocês o da minha filha do quarto ano. Que eu já peguei todo o material dela escolar. E da minha filha do nono ano. É na escola. Tava escrito, né? No download lá nos vouchers. Na Mega Livros. Tava escrito retirar na escola. Só o de inglês que não. Que era pra pegar na livraria. Que é novo. Eu já peguei. Mas vocês têm que ver, mesmo sendo reaproveitado da escola. Vocês têm que ver como estão os livros. Como novos. Sem uma orelha. Sabe? Super bem cuidado. Assim. Realmente sem problema nenhum. Aqui a gente tem uma pracinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês ali atrás, ó. Uma área muito legal. Que eu trago os meus filhos também de vez em quando. Um parquinho, né? Bem interessante. Eu tô gravando esse vídeo aqui. Hoje é um sábado. Tá um dia bem agradável. E as pessoas vêm, né? Com as crianças no parquinho. Fazem um piquenique. O bom da cidade pequena é isso, né? Não em relação à violência. Porque, graças a Deus, aqui em Portugal. Comparando com o Brasil. É o país das maravilhas, né? Em termos de violência. Mas, em relação à tranquilidade maior do que nos grandes centros, né? Realmente é um diferencial. E vamos que vamos. Olha isso. Pegando um atalho. Pra poder chegar mais rápido em casa. No meio do centro aqui. No meio da praça. Olha quanto verde, gente. Olha. Olha que delícia isso. Olha. Fazer um 360 aqui. Pra vocês verem isso, ó. Olha que maravilha. Isso aqui já não tem como ficar o dia ruim, né? Realmente é agradecer a Deus por ter o privilégio de estar vivendo esse dia com saúde, com paz, né? O restante a gente conquista devagarzinho. Então, galera. Cheguei aqui em casa. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Olha. A quantidade. Esse aqui é da Monique, do quarto ano. Esses aqui são da minha mais velha, do nono ano. Esse aqui são os dois do meu filho menor. Deixa eu apoiar o telefone aqui. Deixa eu ver se eu consigo uma posição legal pra mostrar. Foi. Olha. Do nono ano da minha filha, como eu falei pra vocês, apenas o de inglês eu peguei na Livraria Novo. O restante é da escola já reutilizado por outros alunos. Olha. O de inglês a grossura. Tem sempre um caderno de atividade juntos, né? Tem umas revistas. Olha que legal. Diário de Moutuber. Estou curiosa. Olha. Vamos ver o que que vem por aí. A Mônica tá tensa pra gente ver o que que vai acontecer. Todos os livros, olha, mesmo eles já têm sido utilizados. Estão em ótimo estado. Olha. Muito interessante. Sempre tem a ficha, que é a parte de exercício, né? O caderno de exercício, só de atividade. E o caderno de conteúdo. Mônica, de matemática, tem três, né? Três, não. Quatro cadernos de matemática. Meu Deus do céu. A gente tem francês, olha. Um de exercício e um livro. Ela vai ter francês agora no nono ano. Vou passando pra vocês tudo no Instagram. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, se você não é inscrito. De curtir esse vídeo, se você tá gostando do conteúdo. E de ativar o sininho das notificações. Tô postando vídeo todo dia pra você não perder nenhum conteúdo. Isso é muito importante pra mim. Eu agradeço muito de coração, se vocês puderem me dar essa força. E não se esquece também de me seguir lá no Instagram. Arroba Vivi em Portugal, com underline também. Vou deixar escritinho aqui embaixo na tela como é que é. E eu sempre deixo também na descrição do vídeo o link pra você só clicar. E já entrar lá no meu Instagram, no meu Facebook. Se você tá gostando aqui do conteúdo, é muito importante pra mim você me seguir nas redes sociais. Me dá aquela força, viu? Continuando aqui, vamos para... Isso aqui é ciências. Olha, gente. Geografia. A gente também tem o caderno de atividade, o caderno de ficha. Ciências naturais. Olha, a gente tem três de ciências. Físicoquímica. A gente tem o caderno de atividade. Olha como tá tudo direitinho, gente. Tudo novinho, olha. Peguei tudo na escola. Olha, não tem orelha. Não tem, olha, não tem um rabiscado dentro. Realmente. Ih, patinação. Olha, coincidência. Pra quem não sabe, Mônica fazia patinação artística aí no Brasil. Aqui em Portugal a gente tá chegando, ajeitando as coisas. Já vimos algumas patinações pra minhas filhas. Mas por enquanto a gente não quer encher elas de atividade pra ver como é que vai ser o ano letivo. Provavelmente elas vão ter dificuldade. Então a gente vai ter que dar uma atenção, de repente uma explicadora. Então elas tão fazendo apenas um desporto, né? Pra poder não encher muito a carga horária delas. Porque em termos de horário de escola aqui em Portugal, pelo que eu tô sabendo, que as aulas começam na semana que vem. Não perca no Instagram meus stories diários todos os dias de como vai ser esse dia a dia da escola. Eu sei que as mamães ficam com o coração apertadinho que nem eu. Então me segue lá no Instagram pra não perder nada da escola. Começando agora sexta-feira que vem, dia 16 de setembro. Então o horário aqui parece que é diferente, né? Do Brasil, pelo que eu fiquei sabendo, é bem puxado. Parece que começa às nove da manhã. Aí tem uma pausa pro almoço. Se você quiser, você pode pagar um valor. Vou fazer um vídeo sobre isso, sobre escalão, valores da alimentação, tudo direitinho. E aí eles podem almoçar na escola. E depois volta as atividades por volta de uma e meia e vai até às cinco da tarde. Então, na verdade, se a gente for pensar direto, o horário fica da escola de nove da manhã até às cinco da tarde. Então é um horário assim bem puxado, né? Então eu não quis encher de atividade pra gente ver, como eu falei, como é que vai ser. Então elas estão fazendo voleibol, que é uma atividade que a minha mais velha é apaixonada. E a minha pequena também já tinha começado o voleibol aí no Brasil. Então elas estão fazendo voleibol, o horário também é puxado. São três treinos na semana, segunda, quarta e sexta, duas horas por aula. Então assim, a gente vai com calma pra poder não encher eles de atividade e depois não dar conta, né? Até porque mesmo sendo tudo aqui do município, né? É pago, não é gratuito. Então tudo tem um custo, né? E a gente que tá chegando tem que ter calma pra poder se estabilizar. O meu pequeno de oito anos tá na natação, tá adorando também. Depois eu vou filmar pra vocês, assim, maravilhosas as piscinas aqui municipais de Felgueiras, que é onde eu moro aqui no Porto. Mas a maioria das freguesias tem essas piscinas municipais maravilhosas, fechadas e aquecidas pra poder realmente fazer atividade o ano inteiro, né? Porque quando chegar o inverno, meu Deus, não quero nem pensar. E aí vamos continuar. Ó, português, a minha de nono ano, ó, tem muita coisa, tipo um dicionário esse aqui. Esse aqui é um paratexto, um caderno de atividade de exercícios de gramática. Olha, função sintática, meu Deus do céu. Um outro de textos, que é o maior, né? De atividade de texto. Isso é só pro português. A gente tem aqui também o de história. A gente tem dois, né? Uma ficha, que é o de atividade, e o outro. Então, assim, muita coisa mesmo. Agora vamos pra minha do quarto ano. Olha, estudo do meio. O que é estudo do meio? Eles juntam três disciplinas, né? História, Geografia e Ciências. É estudo do meio. O dela eu peguei na livraria, totalmente gratuito. Então, são novos. A gente tem aqui, olha, o livro do estudo do meio, o livro de conteúdo, né? Digamos assim. E a gente tem as fichas. Olha, é uma pastinha. Deixa eu mostrar pra vocês. E aí dentro da pastinha, ele vem aqui, olha, o livro de apoio à história de Portugal. Deixa eu chegar mais perto pra vocês poderem ver. Olha, a atividade. Tem esse aqui, que é a ficha de consolidação, pra ver se realmente a criança entendeu com os exercícios. E aqui a gente tem outro livro de fichas com astro, história, corpo humano e atividades experimentais. Olha, do sistema solar. Tem o número das fichas. Estou curiosa pra ver como é que vai ser isso aí no dia a dia da escola. Olha, matemática. A gente tem vários. Temos esse aqui, que é o mais grosso, né? Temos as fichas de avaliação. Olha. Aqui deve destacar, que ela tem um destaque pra entregar à professora. Ficha de avaliação mensal. Então, acredito que seja como um teste, né? Pra criança poder entregar pra professor. Aqui a gente tem os círculos, é pra recortar, pra fazer atividade, as réguas. São aqueles que a gente tem pra poder fazer atividade. Isso tudo matemática, viu, gente? E o caderno de atividades, que é o caderno de exercício, né? Olha, bem ilustrado, bem colorido. Aqui a gente tem a tensão dela, que aí no Brasil ela nunca deu. Let's talk. Inglês. Vamos ver como é que a Monique vai se sair no inglês. Um livro bem grossinho. Parece muito com as escolas de inglês aí do Brasil, olha. Um livro bem interessante, bem chamativo, com muitas figuras, com o nome dos personagens. Eu tô, assim, na expectativa grande de que ela goste bastante. E tem um de atividade de inglês. Olha, também bem legal, com bastante ilustração. Eu tô bem na expectativa de que ela ache bem interessante. E, por último, a gente tem o de português, que é igual o de matemática. Matemática não é igual o do ensino do meio, né? Que tem aquelas fichas, aquela pastinha do ensino do meio era verde. Olha, o de português é vermelha. E aqui dentro vem um monte. Ó, deixa eu mostrar pra vocês o livro de fichas. Fichas, ó, que é o de exercício, né? Aqui a gente tem educação literária, fichas de leitura. Ó, também de exercício. E tem o número das fichas. E aqui, fichas de consolidação, que é aquelas que entregam pra professora. Aquela tem destaque, ó, pra destacar aqui, entregar. E aqui tem o nome do aluno, a professora, a disciplina. Então, deve ser como se fosse um teste, eu acredito. E aqui o caderno de escrita. Olha, o caderno de escrita. Que interessante, olha. Perigo explicando as placas, o que que significa. E as fichas. É isso aí. Como eu mostrei pra vocês já hoje no início do vídeo, o do meu filho do terceiro ano, eu só peguei o de matemática. Peguei os dois de matemática, ó, os tagarelas. Bem grossinho, vezes, multiplicação. E eu tô bem preocupada com eles em relação ao ensino, né? Porque com essa pandemia toda, eles pararam. Aí no Brasil, em março, vamos pensar que eu já tô até perdida. A gente tá em 2021, né? E a gente parou. O último dia que eles tiveram aula foi em março de 2019, né? Não foi isso? E aí eles tiveram aula online, que na verdade foi complicado, né? A gente fazendo atividade com eles em casa. Não é a melhor situação. E depois, a gente teve o ano de 2020. Eu já tava me mudando pro Rio de Janeiro pra fazer todo esse processo. Foi 2021, né? Na verdade, então foi em março de 2020, não março de 2019. E aí 2021, na verdade, eles perderam um ano. Porque eu peguei o histórico escolar no Brasil. O ano escolar no Brasil termina em dezembro, né? Como a gente sabe. E aqui em Portugal, o ano escolar, ele começa em setembro. Vai começar na semana que vem, dia 16 de setembro. Então, na verdade, eles ficaram aí com esse intervalo muito grande sem estudar, né? Então, eu tô bem ansiosa. Tô bem na expectativa pra ver como é que vai ser esse início do ano letivo deles. Além de toda essa mudança de país. Também teve esse ano aí do Covid pra poder aumentar as expectativas, né? Mas vamos ver como é que eles vão se sair. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E eu vou mostrando tudo pra vocês aqui. E foi isso, gente. Trouxe esse vídeo aí pra vocês pra mostrar como inicia o ano escolar aqui em Portugal. Como é que foi pegar o material escolar. É de graça? É pago? Espero que vocês tenham tirado um pouquinho das suas dúvidas. Se tiver mais dúvida, pode deixar aí nos comentários do vídeo. Pode me chamar lá no meu e-mail, no meu WhatsApp. Vocês têm todas as minhas redes sociais aí. Podem se sentir bem à vontade que eu tô aqui pra tentar ajudar. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima.